Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para orar junto com você, para unirmos a nossa força, a nossa fé, eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai tocar muito o seu coração. O Espírito Santo de Deus me mostrou que muitos de vocês estão cansados, desanimados, sem força alguma para orar, mas é por isso que hoje eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida através da palavra de Deus e da oração, amém? E por isso é muito importante que você fique até o final e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu quero pedir que você clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias de manhã, de tarde, de noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha se unir a essa corrente de oração porque juntos nós somos muito mais fortes, amém? Então, vamos começar, irmãos. Hoje eu quero ler pra vocês um versículo que está em Gálatas, capítulo cinco, o versículo dezessete, que diz assim, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário a carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui está dizendo que se você viver pelo espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque quando você alimenta o seu espírito, a sua carne está enfraquecida, mas se você alimenta a sua carne, você perde a sua vontade de orar, de buscar a Deus e você perde principalmente aquela comunhão, aquele relacionamento que você tinha com o senhor e eu sei que pode parecer estranho, mas a melhor hora pra você orar é quando você não tem vontade de orar, isso mesmo, é exatamente nessa hora que você precisa abrir o seu coração, você precisa se voltar para o senhor. Então, irmãos, essa falta do desejo de orar é muito parecido com a falta de vontade de comer quando alguém está doente, porque quanto menos ela come, menos fome ela tem, mas se ela não se esforçar pelo menos pra comer um pouco, ela vai se enfraquecendo cada vez mais, ela pode piorar a sua situação, a sua saúde e infelizmente isso pode levar até o óbito. Então, irmãos, da mesma forma, é a oração para o cristão. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar continuamente e em outras versões da Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar e talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu vou orar sem cessar? Pastor, eu tenho contas pra pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que lavar as louças, as roupas, mas meu irmão, quando você entende que a oração, ela tem que ser espontânea, é como se você estivesse conversando com um amigo, aí tudo fica mais fácil, então tem que ser algo contínuo e eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas quando você entende que a oração é como se fosse a sua respiração, você entende a sua necessidade de orar, de se aproximar de Deus, aí tudo fica mais fácil, amém? A Bíblia não diz que você tem que orar somente quando você sentir vontade e vamos ser sinceros, irmãos, se depender do nosso desejo de orar, nós nunca vamos orar, porque orar é algo antinatural, o natural é o que? Você querer resolver do seu jeito, na sua força, na sua inteligência, é você confiar em si mesmo, mas quando você está orando, você está entregando nas mãos de Deus, você está reconhecendo que somente o senhor pode te abençoar, só ele pode abrir as portas na sua vida, só ele pode te dar saúde, uma vida financeira estável, uma família feliz, então você precisa entender que a sua dependência de Deus vai te dar a vitória e existe algo muito interessante que acontece quando você cria essa disciplina, você vai percebendo que quanto mais você ora, quando você começa a orar continuamente, a sua fome e a sua sede pela presença de Deus, começa a aumentar. Quando nós olhamos pra vida de Davi, nós percebemos isso claramente, aquele homem era sedento pelas coisas de Deus e nós também devemos ser. Davi certa vez disse no Salmo quarenta e dois, o versículo um, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, irmãos, é assim que nós vamos crescendo na comunhão com senhor, a medida em que nós vamos aprendendo a resistir o dia mal, a tempestade, nós continuamos ainda que de forma lenta, ainda que pareça que nada está acontecendo, nada está mudando, mas só o fato de você estar aqui orando junto comigo, isso já vai fazendo a diferença na sua vida. Irmãos, vocês não tem noção da quantidade de depoimentos, de testemunhos, de pessoas que me param nas ruas e elas dizem, pastor, as suas orações mudaram a minha vida. Pastor, foi só eu começar a orar com você, nossas coisas começaram a andar, as coisas mudaram em todas as áreas. Irmãos, eu sempre digo, isso é o poder do Espírito Santo, é Deus respondendo as orações, é Deus se aproximando de nós, porque a Bíblia diz que se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós, mas para isso, nós não podemos desistir. Irmãos, quantas vezes eu vim aqui orar junto com vocês e eu estava doente, eu estava fraco fisicamente ou mentalmente também, emocionalmente, mas eu perseverei e quantas vezes eu e eu comecei a falar com você e de repente o Espírito Santo me renovou, ele mudou a minha maneira de pensar, é como se ele abrisse os meus olhos e eu conseguisse enxergar que existe uma saída, que eu vou sair dessa, que eu vou vencer os desafios, porque eu também passo por problemas, eu também tenho pendências para resolver na minha vida, tem problemas de pessoas que chegam o tempo todo pedindo ajuda, então eu preciso do senhor, a minha força vem de Deus, ele é a minha rocha e a minha fortaleza e da mesma forma, irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, acontece a mesma coisa, quando você menos tem vontade de abrir a Bíblia, ler uma palavra, é aí que você tem que se alimentar espiritualmente, assim como uma pessoa doente precisa se esforçar para comer, você precisa do mesmo esforço para meditar nas escrituras, porque senão você vai ficando cada vez mais fraco, por fim, você já não quer mais orar, você já está distante do senhor e não é essa vontade de Deus. Irmãos, sem a Bíblia, a probabilidade de você tomar decisões erradas na vida é muito grande e é por isso que eu li esse versículo no começo dessa mensagem, você precisa alimentar o seu espírito, porque só assim você não vai satisfazer os desejos da carne, ok? E eu tenho certeza, quanto mais você buscar o senhor, mais forte você estará, mais fortalecido você estará, você vai parar de cair naquelas tentações, você vai parar de sofrer como as pessoas do mundo sofrem, porque agora você estará forte espiritualmente e essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, amém? E agora então, nós vamos pra prática, nós vamos orar, se você puder, você vai fechar os seus olhos, eu também vou fechar os meus e juntos vamos buscar o senhor, glória a Deus. Ó Deus, estamos aqui, meu pai, nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, senhor, porque o senhor é quem nos sustenta. Ó, senhor, quantos agora estão cansados, meu Deus, estão sobrecarregados, os problemas do dia a dia parece que tem sido como ondas grandes que vem quebrando sobre nós, nós estamos sofrendo, meu pai, mas agora do fundo da nossa alma, senhor, com todas as nossas forças, nós estamos te pedindo, senhor, socorre-nos, ó Deus, tira de nós esse peso espiritual, tira dessa pessoa essa doença, meu Deus, eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus, eu declaro a vitória do senhor, eu repreendo todo o mal, toda a opressão do maligno, querendo deixar essa pessoa na cama, querendo deixar essa pessoa na depressão, na angústia, na tristeza, Satanás bate em retirada, em nome de Jesus, neste momento, meu pai, eu me levanto em favor deste irmão e desta irmã, eu não aceito, meu pai, que essa pessoa continue opressa, vivendo essa vida derrotada, senhor Jesus, a tua palavra diz que o senhor veio para nos dar uma vida e abundância e agora eu te peço, senhor, mostre pra nós porque temos sido tão fracos, medrosos, tímidos, senhor Jesus, venha renovar a nossa fé, assim quando éramos novos convertidos e nós tínhamos uma fé como de criança, ó senhor Jesus, tira da nossa mente, da nossa vida, todo o bloqueio, todo o sentimento de derrota, de morte, de tristeza, ó Jesus, nos dê uma fé inabalável, que nada venha nos abalar mais, senhor, que nenhuma palavra, que nenhuma pessoa possa nos jogar pra baixo de novo, Jesus, que o nosso coração esteja tão fortalecido em ti, que nada mais possa nos tirar do foco, do alvo que é Jesus Cristo, ó senhor, eu já estou sentindo aqui a libertação, a tua presença e eu quero te agradecer porque o senhor tem salvado vidas, o senhor tem transformado pessoas nos hospitais, nos leitos, nas camas aí na sua casa, ou meu irmão, é hora de você se levantar e tomar posse da presença e das promessas do senhor, ou meu Deus, derrama sobre essa pessoa a unção de cura, de milagres, de multiplicação, a unção de alegria, que essa pessoa venha aprender a usar a autoridade do nome de Jesus, senhor, meu Deus, eu te peço, fortaleça essa vida, meu pai, e endireite os caminhos dela, assim como está escrito na tua palavra, que se nós confiarmos no senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, o senhor endireitará os nossos caminhos e senhor, isso é tudo que muitas pessoas vêm pedindo aqui de manhã e de noite, elas precisam de um milagre, elas precisam que o senhor intervenha, faça o milagre acontecer e é isso, senhor, que eu já te peço, mas eu já te agradeço, porque tu és um Deus fiel, o senhor não faz do nosso jeito, não faz no nosso tempo, mas o senhor faz tudo de forma perfeita e tudo de forma que seja para o teu louvor e para a tua glória, porque a tua palavra diz que a vontade do senhor é boa, perfeita e agradável e eu creio, meu pai, que a vontade do senhor vai se cumprir em nossas vidas e que tudo vai cooperar para o nosso bem, em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, vocês não sabem a alegria que eu estou sentindo aqui agora, a presença do Espírito Santo me renovou e eu creio que renovou a sua vida também, eu sei que os problemas vão continuar, mas se você viver pelo espírito, viver a sua vida pela fé e não satisfazer os desejos da sua carne, cada dia mais você vai se aproximar do senhor, é um degrau de cada vez, não fique pensando no final da escada, pense somente em vencer aqueles pecadinhos que você vem aceitando na sua vida, pense somente em vencer aquela roda de amigos em que você faz fofoca, conta mentiras, é nos pequenos detalhes que você vai crescendo espiritualmente, amém? E agora eu peço que você compartilhe, lembre-se aí dos seus amigos, familiares, envie nos grupos de WhatsApp, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, compartilhar e enviar para todos, ok? Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar milhares e milhares de pessoas para a honra e glória do nosso senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu espero vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida.